Amém, companheira, o presidente Celso é a Maria Parabitrígena e o soldado ragueiro na 1ª E.M. Bora lá, Albertinho. Vamos, Leão. Vamos, Leão. Espera aí, espera aí. Não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar, não pode parar. Segura, Danz. Leão, Leão. Vamos, Leão. Leão, está perdendo. Vamos, Leão. Foi para baixo. Leão. Vamos, Leão. Vamos, Leão. Vamos, Leão. Vamos, Leão. Vamos, Leão. Bora, Bora. É, da noite, né? A categoria meio médio, prepara. Terceiro, sargento Sabino, Ateú e soldado João Paulo. Quarta binária. Vamos, Leão. Quinta? ' Para a direita, para a direita Isso Vamos lá Vamos maior Eee Excelente Gostou Está perdendo ainda Vamos lá Vamos lá Deixa ele vir, deixa ele vir É a direita, segura a direita Eee Boa 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 Bora Celso Amigoria e o pizade Declada Para a área 1 E cabo Carrido Na base Logística